Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano que se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos trazer as melhores ofertas de sofás no site Magazine Luiza. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando para a sua casa. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Sofá 3 lugares, retrátil, lookback, suede na cor preta, 1,80m da Moblin, de R$ 899,99 por R$ 559,99 ou em até 12x de R$ 46,67 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, marrocos, machiato, suede e estofados, de R$ 1.499,00 por R$ 1.119,00 ou R$ 1.322,00 em até 12x de R$ 110,19 sem juros. Sofá cama, 3 lugares, casal prêmio, suede na cor cinza da Moblin, de R$ 1.899,99 por R$ 1.029,00 ou em até 12x de R$ 85,75 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 4 lugares, suede amassado, vitale, ambiente móveis, de R$ 1.850,00 por R$ 1.386,91 ou R$ 1.459,90 em até 10x de R$ 145,99 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 2 lugares, veludo light, Louisiana Móveis, estrela, de R$ 3.071,90 por R$ 1.709,99 ou R$ 1.799,99 em até 10x de R$ 180,00 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Sofá 12 lugares, living, pés e base em madeira, linho, cotton cru, da Moblin, de R$ 1.899,99 por R$ 1.140,99 ou em até 12x de R$ 95,00 sem juros. Sofá cama, casal, 3 lugares, prêmio, suede, na cor vermelho, da Moblin, de R$ 1.899,99 por R$ 1.069,00 ou em até 12x de R$ 89,00 sem juros. Sofá 4 lugares, netjobim, assento retrátil e reclinável, areia, 2 metros e 30 centímetros, da netsofás, por R$ 1.249,99 por R$ 1.249,99 ou em até 12x de R$ 104,00 e R$ 1.17,00 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, suede, por Romata, Evolution, de R$ 1.424,99 por R$ 1.044,99 ou R$ 1.099,99 em até 10x de R$ 110,00 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, suede, veludo, Moscou, Beth Rose, por R$ 1.949,99 ou R$ 1.999,99 em 10x de R$ 100,00 sem juros. Sofá retrátil e reclinável, 4 lugares, suede, Mozart e Lenoforte, de R$ 1.999,00 por R$ 1.424,99 ou R$ 1.499,99 em até 10x de R$ 150,00 sem juros. Conjunto sofá, 3 e 12 lugares, turim, flecha e estofados, de R$ 1.719,90 por R$ 1.659,90 ou em até 12x de R$ 54,99 sem juros. Sofá de canto, 5 lugares, tecido velveteiro, espasio Vieira Móveis, de R$ 1.760,90 por R$ 1.329,99 ou R$ 1.399,99 em até 10x de R$ 140,00. Sem juros, sofá de canto, 5 lugares, suede, start plus, da JW, estofados, de R$ 1.579,90 por R$ 1.424,91 ou R$ 1.499,90 em até 10x de R$ 149,99 sem juros. Conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, via arte, luminós, Vieira Móveis, de R$ 1.754,90 por R$ 1.367,91 ou R$ 1.439,90 em até 10x de R$ 143,99 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas aqui do canal para você. Sofá cama, bicama, sofá net, 3 lugares, suede, na cor preto, da Boareto, de R$ 420,00 por R$ 400,00 ou em 12x de R$ 33,00 e R$ 33,00 sem juros. Sofá, 3 lugares, net, jobim, assento, retrato e reclinável, na coraria, 2 metros e 5 centímetros, da net, sofá, por R$ 1.149,99 ou em até 12x de R$ 95,00 e R$ 83,00 sem juros. Sofá cama, 13 lugares, gabi, prime estofados, de R$ 839,90 por R$ 789,90 ou em até 12x de R$ 65,00 e R$ 83,00 sem juros. Conjunto de sofá, 12x de R$ 2.499,00 por R$ 1.804,99 ou R$ 1.899,99 em até 10x de R$ 190,00 sem juros. Conjunto de sofá, 12x de R$ 1.897,53 por R$ 1.421,91 ou R$ 1.579,90 em até 12x de R$ 131,66 sem juros. Sofá nautilus, 4 lugares, da Linoforte Móveis, de R$ 2.299,00 por R$ 1.264,50 ou R$ 1.405,00 em até 12x de R$ 117,00 e R$ 8,00 sem juros. Sofá, 4 lugares, conete, retrato e reclinado, R$ 2,50,00, suede amassado, na cor cinza, da Refletir Estofados, de R$ 2.099,00 por R$ 1.799,99 em até 12x de R$ 150,00 sem juros. Sofá, retrato e reclinado, 2 de 3 lugares, veludo, ágata, gralho, na cor azul, de R$ 3.989,99 por R$ 2.564,99 ou R$ 2.699,99 em até 10x de R$ 270,00 sem juros. Sofá de canto, golias, 5 lugares, na cor azul e finito, da Vieira Móveis, por R$ 1.649,90 ou em até 12x de R$ 137,00 e R$ 49,00 sem juros. Sofá, cama, solteiro, com cama auxiliar, da Fênix Lopes, de R$ 549,00 por R$ 512,00 e R$ 1.599,00 ou R$ 539,90 em até 9x de R$ 59,00 e R$ 99,00 sem juros. Sofá de canto, King, 6 lugares, suede e cinza, sofá mix, de R$ 789,90 por R$ 699,90 ou em até 10x de R$ 69,99 sem juros. Sofá, cama, 12 lugares, pratique, Mami Flex, na cor preta e cinza, floral, suede amassado, de R$ 699,00 por R$ 499,00 ou R$ 554,44 em até 12x de R$ 46,00 e R$ 20,00 sem juros. Sofá, ômega, 2 metros e 30 centímetros, assento retrátil e reclinável, velozuede, na cor areia da Netsofás, por R$ 1.249,99 ou em até 12x de R$ 104,00 e R$ 17,00 sem juros. Sofá, nautilus, 4 lugares, minoforte, móveis, de R$ 2.299,00 por R$ 1.192,05 ou R$ 1.324,00 e R$ 50,00 em até 12x de R$ 110,00 e R$ 38,00 sem juros. Sofá de canto Moscou, na cor capucina e marrom, dá estofados de R$ 1.599,00 por R$ 999,00 ou R$ 1.110,00 em até 12x de R$ 92,00 e R$ 50,00 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei de sofá no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achagem em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nem uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.